Jovens palestinos e as forças de segurança israelenses entraram em confronto nesta sexta-feira após as tradicionais orações semanais na cidade de Hebron, na Cisjordânia. Os jovens atiraram pneus incendiados e os agentes responderam com bombas de gás lacrimogênio. Na véspera, dois palestinos que tentaram atacar policiais israelenses com facas foram neutralizados segundo as autoridades. A agressão é a mais recente de uma série de ataques semelhantes praticados por palestinos isolados contra policiais, soldados e civis israelenses.